A região centro-sul do Brasil vai enfrentar altas temperaturas nos próximos dias. Isso porque uma bolha de calor formada no Paraguai e no norte da Argentina se aproxima do Brasil. As partes do país que serão mais afetadas são o oeste da região sul, sudoeste do Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Mas o ar quente e seco também vai atingir o sul do Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo. Segundo a METSUL, essa onda de calor será muito intensa e prolongada. As temperaturas elevadas devem seguir nas regiões até pelo menos o dia 15 de março. Em algumas áreas, ela poderá se estender por pelo menos 10 dias e ficar até o final do verão. Para minimizar os impactos do calorão, é importante beber água. No calor, as pessoas suam mais e perdem substâncias que são importantes para a manutenção do organismo, o que pode levar a problemas renais. Bebidas geladas podem ajudar o corpo a se resfriar e são recomendadas.